Olha aí amigo, como é que fica? Tá vendo? Ele não fica os pontinhos não Ele fica como se fosse uma mancha Vou soltar ele agora, normal Todas as pessoas ele pega normal, tá vendo? A do Scrobo também, ó Ele pega normal Agora o problema só É... Os pontinhos, ó Pega normal A opção Vou botar aqui, ó A opção de som, ó Ele pega normal, tudo tranquilo Agora É só a bolinha vermelha Não vai ver não como fica Seguração dele normal Ele roda tudo normal, tranquilinho Agora é só O vermelho que ficou com essa mancha Aí eu só dou uma olhada E qualquer coisa Então eu retorno pra mim